A FOEM participa reunião Conselho-Ministro e a 4ª ANE, Ministro de Obras Públicas Ateten, Plano Prioridade e Ministério União Batina, OEM, se melhora a infraestrutura sira e a área urbana. Governante Neha Ateten se continua a adiar a estrada sira e a município maliana, Viqueque Noer Mera. A infraestrutura sira e a infraestrutura sira e a emergência ter têbis. Nós vamos dar uma urbana a atlilha, estrada a estrada, precisa ter atenção. A município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior, mas a maliana. A município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior, mas o município se acelera a levantamento da recela. A município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior, mas o município de atingiu na neve governante Neha Ateten se vai dar a ser realidade e neve hija. O progresso é muito bom, mas o município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior, mas o município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior, mas o município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior. O município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior, mas o município de agora na urbana já tinha um contrato do governo anterior.